Música Fala brigada ali o Nego Junto com o Everton Silva Música De novo pro Everton Silva Tá marcado pelo Nego Faz uma jogada pelo lado Cruzamento pra área Música Música De novo pro Everton Silva Vai chegando para área Livrou da marcação Bateu Música 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 Do Everton Silva Camisa número 2 Música Mas for aí o Júlio César Assistindo no time do São Caetano Everton Silva Marcando em cima Música Música Ricardinho parte na velocidade Chega bem o Everton Silva Música Música Aí o Everton Busca ficar de frente ali pro adversário Ricardinho ajuda na marcação Everton faz boa jogada Livre-se do João Paulo Parte no cruzamento Bola pro Gil Música Música Eberton Silva ganha o lance do João Paulo Trabalha o camisa 2 Eberton Silva pediu lá pelo apoio na direita Jogou na linha de fundo Jogou na linha de fundo Vai fazer o cruzamento Música Recupera bem ali o Everton Silva Música 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 Esse é o Everton Silva Você vai identificando aí os jogadores Dudu Cricaxias Everton Silva Disparou Música Fernandinho Fernandinho Faz o drible curto Aí já tomou dele O Everton Silva Música Música Bem bola pra área do Vitória Cobrança foi do Everton Música Everton Silva Everton Silva Faz o passe na frente pra obedi Everton Silva chutou Música 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o Marinho para a marcação. Everton Silva na jogada individual. Olha essa jogada aí do Everton. Bateu para o gol. E a bola pela linha do fundo. Fechando com Everton Silva. Vai tentando a jogada individual. Conseguiu passar. Bom lance. Música... Tá sempre o contra-ataco do Cricaxias com o Everton Silva. Vai apostando corrida. Por enquanto vai levando a melhor. Música... Alexandro. Vai brigando contra a marcação do Everton Silva. Música... 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 Embora para o apoio do Everton Silva. Vai partir para cima na marcação do João Paulo. Boa jogada do Everton Silva. Música... Uma vitalidade impressionante esse Everton Silva. Música... E aí o Everton Silva arriscou, bateu para o gol. Travado ali pelo Weisland. Sobrou no Everton. Música... Música... Vai partir para a jogada individual. Fabinho trouxe pelo meio e inverteu. A bola era para o João Paulo. O Everton Silva ali fez o corte por dentro. Sai jogando com o Léo. Música... Inverte o jogo na direita para o Everton Silva. Everton Silva jogador que pertence ao Flamengo. E está emprestado ao Duque de Caxias. Já deixou a marcação do Jânio Wilson para trás. Vem para o auxílio o Fábio Lopes. Também foi driblado. Jânio Wilson fica para trás de novo. Linda jogada. Vem o cruzamento. Música... É a disputa equipe do Icasa. Diego Palinha. Trouxe para o pé direito. Chega rebatendo o Everton Silva. Música... 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 E ao seu lado o Everton Silva. Aí passando o André Luiz mais a frente. Ele prefere a jogada individual. Na frente dele o Júnior Guerreiro. Conseguiu passar o Everton Silva. Ingressou na área. Jogada é boa. Fez o cruzamento. Música... Recebe Everton Silva. Para cima da marcação. Conseguiu passar. Chegada é boa. Viu chute. Na rede pelo lado de fora. Que pancada do Everton Silva. Melhor oportunidade do jogo até aqui Raul. Ótima chegada. Ótima chegada do Duque de Caxias. Música... Inverte o jogo na direita até o Everton Silva. Vai encarar a marcação do Júnior Guerreiro. Aí no Everton Silva. Vai tentando encontrar o espaço. Colocou entre as pernas. Lindo lance. Fez o cruzamento do André Luiz. Subiu de cabeça. E jogou a direita do gol. Olha a bola metida debaixo da perna pelo Everton. Tchau.